Neste sábado, 11 de setembro, você poderá ver Anderson Silva em ação novamente agora pelo box. Ele vai encarar o experiente Tito Ortiz, direto da Flórida. E o melhor é que você ainda pode ganhar uma grana com o confronto entre Anderson Silva e Tito Ortiz. Para isso, basta se cadastrar no Betano e dar o seu palpite. O link para a casa de apostas está na descrição e se registrando por ele, você ganha até R$ 200,00 de bônus. O mais cotado é o brasileiro Anderson Silva, que rende R$ 1,09 para cada real, enquanto Tito Ortiz paga R$ 6,50. Super vitorioso no UFC, com direito a muitas defesas de cinturão, Anderson Silva faz a quarta apresentação no box. A primeira foi em 1998, quando perdeu para o brasileiro Osmar Luiz, muito antes de se tornar a estrela do MMA. Em 2005, fez uma nova apresentação no box, desta vez nocauteou Júlio César de Jesus. E a terceira foi após a aposentadoria no MMA, quando derrotou o mexicano Júlio César Chávez Jr. Anderson Silva agora terá um verdadeiro teste pela frente, porque Tito Ortiz também tem uma mão pesada e teve uma carreira de respeito no MMA, com direito a vitórias para cima dos brasileiros Vitor Belfort e Anderson Silva. A única diferença é que o mexicano ainda tenta a primeira experiência no box. A luta deste sábado terá transmissão do Premier Combate a partir das 21h e da TV Globo, logo após o Altas Horas. E aí, comenta aqui embaixo se você vai assistir essa luta e qual o seu palpite.